Você pode estar pensando, por que está demorando tanto para eu conseguir o que eu desejo, não é? Não é porque você não deseja o bastante, também certamente não é porque você não é inteligente o bastante. Também não é porque você não merece, não é porque o destino está contra você. Também não é porque outra pessoa já conquistou o seu prêmio. A gente fica pensando nessas coisas, não é? Você ainda não conseguiu o que deseja porque está fixado na frequência vibracional que não corresponde à vibração do seu desejo. Acredito que não há nada neste mundo que não possa ser, fazer ou ter, porque você cria a sua realidade. Acredito que não há nada neste mundo que não possa ser, fazer ou ter, porque você cria a sua realidade.